Música Galera, dica de final de semana Oh, graças a Deus, estão começando a retomar nossos trabalhos, né? Viver a vida assim mais normal Lembrando, salientando que a pesca é em planura, viu gente? Que eu sou da região de planura, a gente pesca no Brasil todo Mas a pesca é em planura, no município de planura Há restrições, só podem pescar os pescadores profissionais, tá? Estamos aqui no Rio Pardo, né? Desembarcamos numa fazenda particular do lado paulista, né? Pra não ter problema, pra não infringir a lei Estamos subindo o Rio Pardo, sentido Aguaíra Lugares onde não há restrições de pesca Principalmente sozinho, né? Igual eu tô aqui, sozinho Não tem mais ninguém na canoa Não há aglomerações, né? E não vou pescar também perto mais de ninguém Mas tá só o Piapara tentando gravar a dica de final de semana Pra dar um feedback pra vocês O Rio Pardo não existe essa estrutura de desembarques De portos de pesca, lembrando isso, né? Então, vocês que gostariam de vir aqui Se não tem uma maneira de desembarcar aqui Pra cima, ou perto de Barretos, alguma coisa Tem que aguardar mesmo Porque acessar a via planura é proibido a navegação lá Estamos deixando bem claro isso A gente desembarcou numa fazenda particular Lá não pode, mas nem quiseram que eu filmasse E ir lá ao desembarque Saí de lá Tô subindo o Rio aí pra fazer uma pescaria de Piau, Piauçu Né? Que a quarta é dia de peixe, já foi legal Vamos tentar capturar umas Piaparas também Vamos tentar Mas se não conseguir Já tô feliz de estar nesse paraíso aqui, ó Olha que maravilha, gente O amanhecer aí, né? Vou dar uma puxadinha aqui pra tirar do sol Ó, o rio se apresenta com bastante água, tá? É, profundidade média em torno de 3 metros e meio Pro pardo, isso é uma profundidade legal E a água tá na temperatura de 22, 23 graus, né? Já esfriou bastante A última vez que eu tive aqui Tava em torno de 27 graus por aí Não, 27 não, minto 24, 25, né? Tava bem mais quente Vamos lá, galera Vamos lá, vamos fazer essa pescaria Mais uma vez Lembrando a vocês Planura está com restrições Nós estamos lutando Rodrigo do Yokohama Piloteiros Pra ver se há uma flexibilização, né? Nós não podemos, né? Trazer muito turista pra essa cidade Pra cidade de Planura, né? Pra essa cidade, a cidade ficou lá atrás É... Porque a gente não tem como conter, né? Conter, não temos leitos Então, portanto, gente Ainda está fechado Acredito que em maio Deve haver uma flexibilização, sim Há maneiras de pescar Em locais que não existem restrições Sem aglomeração Principalmente se você for pescar sozinho É uma boa opção, né? A opção é ficar em casa Pra não ter mais contágio Vamos lá, vamos deixar de enrolação Dica de final de semana Começa agora Pra alegria de vocês Valeu, galera! Galera, dica de final de semana Começando aí Já está tudo organizado Varinha Galaxy Já está a postos, ó Com a carretilha Vizel E aqui Na bolsa de apedrecho Da Ecofauna Todo o equipamento que eu preciso Até o meu amigo rádio Veio hoje Os líderes Carretilhas de reserva Tudo aqui bem tranquilo Vamos começar mais um dia De pescaria aqui no Rio Pardo Pra ver se a gente captura Alguma piapara Ou o seu piauzinho sul Isso aí Valeu, galera! Ó, galera Ó, varinha Galaxy E aí trabalhando Uma piapara, cara Daquele ôtombolim Escapulil Dica de final de semana Vamos ver se não escapole não, né? É uma piapara Boa Boa, mas boa mesmo, hein? Vamos ver se não escapole, né, gente? Ó a outra A outra também Ela pegou a linha pra mim Não tem nome, filho Ó, que beleza, hein? Um abraço pro Carlinho Cateto de Barreto Carlinho, aquele abração É igual a linha da outra Tá pesada Tem importância, né? É, varinha Galaxy Carretilha Viseu Saudaçante aí Capricha Olha que varinha gostosa Pra trabalhar Nossa Senhora piapara, hein? É Senhora piapara Vim aqui atrás de você mesmo Vim aqui atrás de você Bonita Que maravilha, gente Que peixe bonito Que peixe forte Peixe lindo Olha o tamanho da jamanta Olha o tamanho Vamos medir aqui Opa Quarenta e sete Quarenta e sete centímetros Olha o tamanho da jamanta Galera, olha aí Que maravilha Hum Valeu, galera Rio Pardo Maravilhoso Isso tá aí Vamos lá Na íntegra Na dica de final de semana A soltura desse peixe, hein? Ah, galera Vamos pra soltura desse belo exemplar de peixe Que peixe bom Água Valeu Galera Varinha Galax Ó, mais uma na varinha Galax aí, ó Que maravilha A senhora piapara foi lá pro meio do rio, ó Ó, maravilha, gente Ó Molinha aqui Ó, show Abraço pro Roberto Garcia de Barretos Roberto Garcia, aquele abração Sempre comentando aí E o Eduardo Mendes de Souza Cara, todo dia comenta Os comentários legais Outra vara puxando Ó, outra vara puxando O suporte deu muito certo, viu, gente? Tá pega Tá pega na outra, ó Tá pega na outra Que maravilha Ó, ó A outra pega lá, gente, ó Ó Que maravilha Ah Vamos ver se a gente tirar as duas, né? Já para Chegando essa aqui Bonita Bonita Ó A outra vara lá, gente Tirar Vou deixar essa aqui na água Ó Que dublezão Que dublezão É, Roberto Garcia Aquele abração com esse dublê O Eduardo Mendes de Souza Aquele outro abração, Eduardo Olha, já tem uma no Passaguá aqui Tá chegando outra aqui Que dica de final de semana Ó Seu Piau E é o Três Pintas Mas bonito, hein? Ó Que maravilha Esse aqui Esse aqui Galera aí, olha aí Já mandei uns abraços Para o seu Roberto Garcia Eduardo Mendes de Souza Sempre comentando Comentários inteligentes Ô Meus dois amigos Vão para a água Que vocês merecem ir para a água Porque peixe bom Água Valeu, galera E galera E galera Na dica de final de semana Apareceu um cara curioso aí Quem souber pode colocar o nome Pode ser uma taguara Ou um piau capineiro Não sei o nome dele Olha aí Brigador Muito esguio Briga muito Isso aí E peixe bom, galera É Na água Valeu, galera Mais um peixinho Para a dica de final de semana E peixe bom É Na água Valeu, galera 99087012 Doutora Suelen Trivelato de Queiroz Endocrinologista Aqui no Raio X Da 102 Meu amigo Minha amiga A Nova Sol É a empresa Para você colocar Energia solar aí Tá bom Mas a Engilão É a empresa Que você também Vai ter o melhor serviço Na parte Da de trávida Quer colocar De repente Na sua casa Não quer ser do somar Quer trocar o padrão Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Galera Dica de final de semana Essa máquina Tá doida Fica ligada Ó Varinha Galax Aí, ó Agora que a para Que o meio Ô, que a para Vem aqui Subindo rio agora, hein Estou ajudando, eu Opa Essa máquina Tá doida Tem que botar Para carregar Agora Um abraço Aí para o meu amigo Passa Renan Passa Renan Aquele abração Do frutal Aí Pegando uma pia Saiu mais uma lá Vamos lá Vamos fazer a soltura De mais um exemplar Que peixe bom É na água Abraço Para o Vandré Silva Vandré Silva E o Passa Renan Aí Que peixe bom Água neles Valeu, galera Dica de final de semana Peixinho de apoio Lá para o barranco Cara, peapara Comprou, parou E vai ter que mandar Essa daqui Ó Varinha Sante Ó Varinha Galax Agradecer o pessoal Da Sante Lá Que O material Para nós trabalhar Vamos lá Camisaria Troféu Chegando aí Ó Outro peixe Daquele branco Grande, hein Ó Que Lapa Que Lapa Que Maravilha Isso daí Galera Olha Bacando bem Bastante peixe Desse, hein Vai ficar Enquete aí Que peixe bom, galera É Na Água Valeu, galera Galera Música Transcrição e Legendas Pedro Negri